Estamos de volta com o programa da comunidade, Ivane Nascimento acabou de me dizer que tem um vídeo comprovando que a equipe toda do Walter Frota, Walter Frota e equipe se dá bem quando vai pra rua e esse vídeo tu também tá no bolo, viu Thiago? Mostra esse vídeo aí, olha um monte de ovo. Oi Marquinha, quero te dizer que eu sou tua fãzona, viu? Te acho uma mulher porreta. E nós estamos aqui aproveitando a filmagem e recebendo essas pessoas aqui que eu amo muito, sou fãzona de vocês mesmo e oferecendo esse lanchezinho aqui, bem discrativo, viu? E eu quero que chegue a tua vez pra te vir aqui também, que eu quero te conhecer pessoalmente. Te amo. Gente! Ficou com inveja, né? Rapaz, você não tem nem vergonha. Como é o nome do pessoal, Thiago? Vocês lembram pelo mesmo nome? Vocês foram lá comer na casa do povo lá e não lembram nem o nome? Foi lá no Campos Salles de ontem. Como é o nome da mulher? Ah, tá vendo? Isso! Dá comida pra eles! Nem pergunta como é o nome! Nós também te amamos! Também te amo! Muito obrigada pela audiência! Comendo ovo frito! É o meu marido! É o meu marido terrorista! Ele dá uma cara de terrorista, meu amor! Olha o que fizeram contigo, amor! Olha como tem cabelo também! Olha ali, olha o cabelo da camisa! Para! Tira a minha... Carlinhos, você acaba de rir, né? Gente! Pessoal da comunidade que deu comida, precisa pra essa equipe encher o bucho! É o seu nascimento e a dona Cíntia! Cíntia! Não, aqui mesmo! Seu nascimento! Olha aí os dois! A gente vai, mas vai ter... Eu quero ovo com pão! Igual como vocês fizeram pra ele! Eu adoro com o ovo! Eu sou gatinha, mas eu adoro o ovo! Dona Cíntia, seu nascimento! Um grande beijo pra vocês! Mas vou querer ovo frito, assim, com a gema inteira! Igual como foi com eles aqui! Vocês são muito gaiato! Ei! É o meu Deus! A gente ouve cada coisa! Agora premiado na sexta-feira! Fica esperto você que tá aí do outro lado! Com o oferecimento da Reverso e da Carol Beauty Center, hein? Tem que mandar a foto com o seu paizão! E você que tá aí do outro lado, um grande beijo! A gente vai encerrar o programa da comunidade com muitas fotos do nosso WhatsApp! 99153-7959! Um beijo pra vocês! Vai ter volta a história do meu marido, hein? Vai ter volta! Tchau, gente! Tchau! Tchau, gente!